Lisboa Cubriu a costa azul do sexto lado E a brisa veio a ver no ar e o beijo Lisboa Andou de lado e lado Foi bem o mandorado Depois saiu O que é? Lisboa Ouviu cantar o falo Rompi a armada Quando ela Acordeceu Lisboa Andou de lado a noite inteira Foi a minha estourada Mas vai triste Foi a sardinha assada Lá na feira E a segunda Estão no mar Vista Da livro ao pai Volta e fim ao pão No céu a lua cheia Refugia Ouviu cantar o falo Ouviu cantar o falo Rompi a armada Ouviu cantar o falo Ouviu cantar o falo Quando ela Vista Tira Podem Ouviu cantar o falo Cuidado Poes